A Ilha de São Vicente ganha mais um espetáculo musical regular. Trata-se de Noite Musical, que nesta primeira edição tem Bertânia Almeida e amigos. A TCV foi assistir a um dos ensaios dos artistas que atuam no próximo sábado no Mindelo. Bertânia Almeida é a cabeça de cartaz da primeira edição da Noite de Mindelo. E com ela vão estar os amigos cantores como Dereck Salomão, Stefi Lima, Rita Sanches e Aline Frederico. Bertânia Almeida, que está a preparar o seu primeiro álbum, mostra-se apta para abrir os espetáculos regulares Noite Musical. Todas as artistas que estão a participar, toda a equipe estão bastante motivada, bastante envolvida para não poder ter um grande espetáculo. E em relação à música, como está a apresentar, há quatro temas, depois não tem duetos, como está a fazer, mas cada um daqueles amigos. E, portanto, em relação ao tema, como poder citar, não tem um tema, realmente, como Tita preparar para colocar num álbum, Tita vencei em breve, mas me dava a gostar que fosse surpresa. Nunca citava o nome nesse momento para ser uma surpresa. Melodia Produção, que é responsável pela Noite Musical, vai passar a fazer espetáculos com, no máximo, cinco artistas, que, segundo o produtor, para atender o público, que gosta de apreciar mais do que um artista e boa música. Portanto, gostava de ter mais gente na palco. E, em vez de combater o seu gente também, isto vê dois ou três músicas, acho que a gente tem de apreciar próprio um cantor. Então, o maior apetite de cantar, que é a maneira de ser, eu ficar espantado de ser a maneira de cantar. Já na casa, o marcando, também, fazer a primeira noite de um artista e amigos, é uma apetite. Logo, no dia, me lhe encontrar, não resolveu bem fazer essa noite de pedir dia doce. E eu me dizia para escolher um artista, cada vez que está com ele, na palco. É no próximo sábado, às 21h, num dos hotéis de Bindelo, que tem lugar a Noite Musical com Bertânia Almeida e amigos. E aí É no próximo sábado, às 21h, num dos hotéis de Bindelo. É no próximo sábado, às 21h, num dos hotéis de Bindelo. E aí